o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim hoje vamos fazer mais um passo a passo de vaso decorativo tá bom tá podendo plantar suculenta ou qualquer um tipo de planta que vocês queiram tá bom então vou precisar de um vaso assim ó e isopor um pedaço de ferro dois pedaços de ferro no caso essa que eu tô usando de grátis de geladeira ok e duas medidas de areia peneirado para o aquecimento usa essa fazer aqui ó com medida tá bom então vamos fazer aqui a massa misturar hoje eu não vou colocar cola não vai ser só mesmo a água cimento e areia peneirada tá bom então é consequência da massa essa daqui ó certo meia farofada e agora vamos fazer aqui as pernas do nosso boneco o que você fica aqui dentro você vai fazer isso ok já é o formato do pé então isso nós vamos fazer nos dois tá bom vai ficar aqui assim vamos reservar e agora vamos montar essa vasilha aqui com óleo margarina com o que você tiver em casa também e agora vamos só montar o nosso vasilha até aqui ó pessoal já vim até aqui agora vamos ajeitar aqui as bordas tirar todos esses excessos e faço pronto aqui vamos fazer só o furo da drenagem lá embaixo tá bom e agora vamos medir aqui o pé as pernas né ficar aqui assim o que é isso vai ser ponta cabeça então vamos envolvendo tecido daqui ó para cima para poder enfincar isso aqui ó na terra e aí aqui já temos essas tiras de tecido e com essa massa que a gente acabou de colocar aqui eu só colocar um pouquinho de água tá bom para fazer essa nada que a gente faz de cimento areia só cimento cimento e argamassa tá bom para avançar e vou ver aqui ó ó pessoal com esse pedaço de isopor aqui vamos cortar para ver os braços tá bom moleque vai ficar assim vai ficar assim eu vou cortar mais um desse tá bom aí vamos enrolar com tecido também ó pessoal vamos deixar secar agora o vaso os braços e as pernas tá bom por 24 horas da sombra para a gente começar a modelar e desenformar aqui essa peça ok até amanhã ó pessoal já secou aqui nossas peças tá bom só desenformar aqui bem fácil aí aqui ó ficou esses buraquinhos aqui aí aqui já tem uma calda de que eu fiz de água cimento peneirado e cola tá bom aí vamos passar essa calda aqui ó e vamos passar essa calda aqui ó por todo esse vaso e pronto fica assim aí essa massa aqui ó é de um óleo de cimento para um óleo de areia que eu já vou deixar também é na descrição desse vídeo o passo a passo a passo como se faz essa massa tá bom aí vamos pegar aqui ó virar o vaso assim faz uma bola e coloca aqui e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Colocar aqui, tá bom? Ó, pessoal, fica assim, tá bom? Aí vamos esperar essas peças secarem por 24 horas na sombra, pra gente lixar e pintar, tá bom? Ó, pessoal, aqui a peça já secou, tá bom? Lixei aqui com essa lixa aqui, ó, 120, é lixa fina. E vou pintar com essas tintas aqui. Tinta PVA, tinta pra tecido, as tintas que vocês tiverem em casa podem ser usadas nesse trabalho, tá bom? Então, vamos começar aqui a pintar o nosso projeto. Tchau, tchau. 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 E volto pra mostrar pra vocês como ficou Pessoal, a pintura fica assim, tá bom? Aí eu vou passar esse verniz aqui Verniz spray Mas vocês podem estar usando qualquer um outro verniz Ok? Então pessoal, finalizamos assim O nosso vaso Espero muito que vocês gostem dessa ideia Desse vasinho criativo E menino levado, tá bom? E quem já gostou e ficou até agora Aproveita e se inscreve no canal Ativa o sininho para novas notificações E você será avisado para o próximo vídeo E compartilhe pessoal esse vídeo Nas redes sociais de vocês Que só assim vocês também poderão Ajudar o nosso canal a crescer Tá bom? E o YouTube entender que vocês estão gostando Do nosso conteúdo E comente lá embaixo também se vocês gostaram Tá bom? Um forte abraço Mais uma vez, não esqueça do joinha Até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau 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 Tchau